Olá, crianças! Olá, famílias! Como vai? Tudo bem com vocês? Eu espero que bem! Eu sou a professora Milena, do Seio Algodão Doce, Instituto Anjos Solidários. Estamos aqui, crianças, para mais uma vivência com vocês. E a nossa vivência de hoje será uma historinha muito legal, interessante e diferente. Sabe por quê? Porque ela vai falar de um monte de gatinhos, todos diferentes. Prestem bastante atenção na historinha que vocês vão entender por que esses gatos são diferentes. O nome da nossa história é O Sétimo Gato, porque o menino tinha sete gatinhos. É isso mesmo! Para chamar a nossa historinha, vamos cantar uma musiquinha? Ela é assim. Vai começar a história, começar a contação. Se prepare, minha gente, e abra o seu coração. Vamos lá? Era uma vez um menino, um menino que ganhou um gato. Era um gato muito engraçado, criança. Sabe por quê? Porque o mais engraçado do gato era que ele pensava que era francês. O menino colocou o nome dele de bolinha, mas o gato não atendia quando o menino chamava de bolinha. O menino falava, bolinha, bolinha. E o gato, ó, nem tchum, ficava para lá e para cá. Só atendia quando chamava ele de Pierre ou de Jean-Paul. E o gato não dizia miau. Sabe o que ele dizia, crianças? Miau! Miau! Ai, o menino não gostava daquilo. Ele queria um gato que falasse miau. Sabe o que aconteceu, crianças? Um menino ganhou outro gato. Mais engraçado ainda. Este daqui pensava que era alemão. E fez cara feia quando o menino chamou, sabe de quê? Chuchu! Chuchu! O gato não gostou. Podiam chamá-lo de tudo. De Hans, de Randolph, de Gustaf. Tudo menos chuchu. E o gato não dizia miau. Sabe o que ele dizia, crianças? Acham! Acham! E o menino estava muito bravo porque ele queria um gato que falasse miau. Sabe o que aconteceu? O menino ganhou um terceiro gato. Ainda mais engraçado. Este pensava que era inglês. Muito elegante. Ele tomava chá em vez de leite. Vocês acreditam nisso, crianças? Quando o menino chamava de Coringa, ele torcia a cara e olhava para o outro lado. Só atendeu o menino quando, depois de pensar muito, o chamou, sabe de quê, crianças? De Charles. E este gato não dizia miau. Sabe o que ele dizia? Oi, é isso. Ai, o menino estava muito chateado porque ele queria um gato que falasse miau. Então, o menino foi lá e ganhou um outro gato mais engraçado de todos, crianças. Um gato, sabe o quê? Um gato chinês, muito carinhoso, que vivia se enroscando no pescoço do menino. E gostava de se deitar de barriga para cima, esperando um cafuné. O gato chinês gostou do nome que o menino deu para ele. O menino chamou ele de Mimoso. Mas o gato chinês, crianças, também não dizia miau. Sabe o que eles diziam? Ammm, ammm. E aquilo deixou o menino muito triste e chateado porque ele queria um gato que falasse miau. Então, sabe o que aconteceu? A quinta gatinha que ele ganhou pensava que era uma russa. Não gostou do nome que o menino lhe deu. O menino chamava ela de Branquinha. E se pudesse escolher, escolheria Nika, Romanov, ou alguma coisa parecida. E a gata pensava que era russa e também não dizia miau. Sabe o que a gata dizia? Dadá, dadá, dadá. Ai, o menino gostava tanto daquela gatinha, mas ela não falava miau. E ele ficou novamente muito chateado. Então, sabe o que aconteceu, crianças? Ele foi lá e ganhou mais uma gatinha. A sexta gata que o menino ganhou não pensava que era outra coisa. Não se incomodou com o nome que recebeu. Sabe como o menino chamou ele? Cacá. Mas também o gato não dizia miau. Dizia algo que não dava para entender. Ele era realmente um gato muito estranho. Então, o menino ficou chateado. Mas ele ganhou o último e o sétimo gato. Ai, foi um amor à primeira vista. O menino ficou super encantado com este gato, crianças. Que fez ele deixar a casa muito alegre. Sabe por quê? Porque este gato dizia miau, miau. Nossa, mas foi a maior alegria para o menino. O menino gostou tanto do gato que ele enchia o gato de beijinhos. Porque assim, todos os outros gatos poderiam se entender. Não é verdade? Porque este sétimo gato iria traduzir o que ele estava falando para os outros gatos que não falavam a mesma língua. Não é verdade, crianças? E aí? Vocês gostaram dessa história do sétimo gato? Olha quantos gatinhos o menino tinha. Um monte de todos os tipos e todas as cores. Não é verdade? Quem gosta de gatinho, levanta a mão. Eu! É isso aí. Quem gostou da nossa historinha, vai lá e dá um joinha. E o nosso vídeo de hoje já vai ficando por aqui. Mas amanhã tem muito mais. E eu espero por todos vocês. E agora eu quero deixar um grande beijo, crianças. Fiquem com Deus. Se cuidem. E até o próximo vídeo. Tchau!